Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu sou de Rádio Game Brasil. Galera, é o seguinte mais vídeo aqui do canal. E bom, galera, estamos aqui com Pitfall, um jogo bem interessante de aventura. Estamos aqui, ó. Essa estátua dourada, se não me engano, é a maior vida do jogo. É um jogo de aventura, um jogo de Super Nintendo. Um jogo bem interessante, mas é um jogo muito difícil. Então, vamos lá. Pitfall The Maya Adventure. Vamos em opções. Ficuldade normal. Eu não sei porquê, mas eu iniciei e... Ele está meio diferente aqui. Deixa eu ver. O Jump não está no B. Que é o pulo. Vou deixar assim para ver se... Se vai ficar... Ok. E... Vamos lá. Agora o pulo está no bolinho. É... Não... Não era... Interessante, né? Ah, e quando ele está atirando, ele não pula. Entendi. Vamos lá. Nós não podemos cair nesse buraco, senão morre. Acho que ele pulou e agachou. Vamos lá. Nunca zerei esse game. Nunca joguei, na verdade. Joguei só um pouquinho aqui para testar os controles. E vamos lá. Vou pular para cá. Tem que tomar cuidado porque esses bichinhos aparecem muito rápido. Não sei por que eu tentei configurar aqui... O pulo no X, no X, no B, não vai. Vamos lá. Será que é uma vida? Vamos subir aqui. Eu acho que se morre, começa daqui. Não tenho certeza, né? A animação que da hora, né? O que é que tem para cá? Nada. Tem que subir aqui mesmo. Tem que tomar cuidado porque aparece muito bicho aqui. Eu levei dano ou não? Vamos embora. E essa bolsa que pega são dessas pedras aqui, ó. Ah, eu estou tudo perdido aqui no... Ah, eu estou tudo perdido aqui no... Os botões. Opa. Vamos lá. Aqui. Pula para cá, pega essa bolsa aqui. Aí vamos voltar. Aí pula para cá de novo. Vamos lá. Ah, tem um item aqui, ó. Pula para cá de novo. Pula para cá de novo. Pulamos errado. Aí volta tudo, ó. Voltamos em algum lugar aqui que eu não sei onde era, mas... Conseguimos coletar um item aí, ó. Tem uma joia ali, não sei como é que coleta. Também não vai ser importante. Não acredito que ele não pulou. Pula para cá de novo. Pula para cá de novo. Pula para cá de novo. Vamos lá. Joguinho bem interessante, porém... É um joguinho difícil, né? Parece os bichos do nada. Me indicaram esse game. Eu não conheci esse game. A animação desse jogo é da hora. Mais espinha isso aqui, ó. Pula para cá. Subi aqui. Nossa, ele caiu Vou coletar isso Oxe, o negócio quebra E agora? Ah, voltou Tenho que pular rápido Nossa, o bicho vindo Nossa, não dá pra ver Não dá pra ver o bicho vindo Corre muito, ó Ele pulou e derrapou Nossa, pulou É muito rápido, né, mano Vamos lá Tem que achar um jeito de derrubar rápido Ah, é Tem esse poder aqui, ó Hum, tá Tem que desperdiçar Pra testar, né Hum 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 Ué Ué Cadê o poder? Acabou? Consegui 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 Passar para a primeira fase Tive que gastar nos poderes ali Porque o jogo é complicado Mas bem interessante Vamos lá Hum Fase de agua Agora, o que eu faço aqui? Tenho que subir aqui. Tá. O que eu pulo de... E é engraçado que tem um jacaré ali, ó. E quando você vai levando muito dano, o jacaré vai mudando. Ai, não vi isso. E agora, hein? Aqui embaixo e em cima. Acho que é pra subir, né? O que é isso? Peguei uma vida. Não sei nem o que eu fiz aqui agora. Oxi. Como é que eu vou subir aqui agora? Meu Deus. Não sei nem o que aconteceu. Mas foi bom que coletamos uma vida aqui, né? Ah, tinha outra vida ali, hein? Tenta coletar aquela vida ali. Pera. Tenta coletar aquela vida ali. Tá, quando tá em cima, ele joga muito longe. Que que é isso aqui que joga lá? Ah, o bicho me atrapalhou, mano. Não vou tentar coletar a outra vida. Bom, vou deixar isso aí. Não faço ideia de como que consegui coletar a outra vida. Entendi. É, não tá. Não. Volta aqui pra coletar isso. Ah, era por aqui, ó. Tá, conseguimos coletar a vida. O bicho aqui tá atrapalhando. Tem outra vida lá em cima, ó. Vamos lá. Pra mim ficou um pouco confuso porque tô acostumado a pular no X ou no B. Tá, eu tô bem próximo de morrer aqui, né? Tá, eu pulei pra baixo, mano. Como é que pode? Vamos lá, tudo de novo. Tem uma vida ali. Vou tentar coletar aquela vida porque vai ser muito importante isso. Vamos lá. Não sei se é possível coletar essa vida por aqui. Quase. Eu acho que é por aqui mesmo. Tem que tomar cuidado com aquele bicho que fica aqui, ó. Conseguimos. Conseguimos coletar a vida. E vamos subir aqui. O joguinho é bem interessante. Nunca tinha jogado esse game. Não conhecia também o game. Tá, aqui já tem que ir. Tá, conseguimos ali um pouquinho de vida. Bem pouco mesmo. Tá, conseguimos uma joia ali. Tá, eu acho que tem que pular aqui, né? Tem que cair aqui, será? Não tinha outra saída, né? Aqui, por aqui. Vamos lá. Interessante. Conseguimos mais um pouquinho de vida aqui. Porque tá complicado. E agora isso aí vai cair, né? Pelo jeito. Pra onde eu vou depois daqui? Tá. Nossa, eles corrigam, mano. Nossa, caiu. Voltou tudo. Ele escorrega naquela pedra ali, é isso? Opa. Caiu aqui? Ah, tem que cair aqui, é verdade. Bem complicado, hein? Mas é bem interessante esse game. Gostei demais, mano. Agora, pra zerar vai ser difícil. Espero conseguir zerar. Ah, ele escorrega, ó. Tem algo errado ali. Tem que tomar cuidado ali. Não sei por que ali, tá escorregando aquela pedra. Olha lá, ó. Aqui dá um jeito de ficar parado ali. Não sei como não cair em outro lugar ainda. Ah, entendi, ó Tem uma parte verde ali, ó Essa parte verde, provavelmente É a parte que escorrega, então eu acho que eu tenho que Pular, isso, olha lá Eu acho que é isso, né Não sei o que tem pra cá Nossa, eu consegui um pouco de vida Ixi, agora tem outros bichos O que é isso? Ah, não acredito que caiu de novo, mano Vamos lá Aqui, ó Ah, agora sim, ó E aí Tô só perdendo vida aqui Tá, descemos pra outro lugar Tem que ter calma aqui, porque... Tá, preciso muito Desse item rápido Nossa, ele deu um pulo muito esquisito Mas deu certo Ou não, né Morri no caso O que aconteceu? O que aconteceu? Era só ir pra lá e passava a fase Não precisava pegar a vida Então, no caso, eu perdi uma vida Mas tudo bem, né Vamos lá Nossa, aqui vai ser complicado, hein Calma aí, deixa eu dar um pause aqui Eu acho que o game não tem save, é isso? Bom, galera, então pelo que eu vi aqui O jogo não tem save E é por continue, né Provavelmente Tá, ele empurra esse carro aqui Acho que é pra subir aqui Vamos lá Era um barril de couro, é isso? Tá, não sei pra que serve esse P Não tem nada Não, bora lá Tem uma corda aqui Mas ele não alcança Acho que tem que empurrar aquele carro aqui O problema é se o carro cair lá embaixo, né Vamos lá Ah, tá, ele trava ali O que é isso? E agora? Nossa, passou um monte de coisa Nossa, levei dano O que é isso? Vamos lá Vamos fazer uma combinação Tá Ué O controle tá invertido, então Também não se... Ah, congela os bichos Congela os bichos por um tempo Vamos pra cá Alguma coisa pra cá Alguma coisa pra cá Fazer agora Ah, tem nada aqui Ah, tem uma corda aqui atrás também Pula aqui, ó Tá, e agora? Tá, ele abaixa aqui, né, de algum jeito Tá, abaixou É É Vamos lá Como é que é abaixo? Tá É o botão do pulo Tem um carro aqui Tem que pegar esse carrinho agora Tem uns ratos na corda agora? O que é isso? Tem mais vida aqui, ó Ele não pula pra cá Vai ter que ser naquelas cordas, provavelmente Ai, não Voltar desde o começo Essa corda tá meio quebrada Ah, eu acho que eu consigo acertar Conseguimos um poder especial aqui E esse aqui Tá Tem que pular, então Agora vai vir um monte disso aí, pelo jeito Não sei se era pra ativar essa alavanca, né Porém Ele já ativou, sei lá Agora eu não quero ativar a alavanca Pronto Pronto Ué Ativou a alavanca Meu Deus Meu Deus, ele demora muito pra pular Será que passou? Passamos a fase E conseguimos passar essa fase E conseguimos passar essa fase Fase é difícil, hein Cidade perdida? Hum, agora que difícil, hein O que é isso? Deixa eu dar um pause aqui rapidinho Bom galera, então é o seguinte Eu ia parar o vídeo aqui agora Porém, vai ficar um vídeo muito curto Então eu quero fazer no máximo Três episódios desse game E é isso Se a gente conseguir fazer dois episódios Dois episódios Se não três episódios desse game Então vamos continuar aqui nessa fase E dependendo do tempo que demorar essa fase A gente tenta ir outra fase também Vamos lá Oxe, ele pula nisso Tem aquele item lá, né Aqui eu já ia passar um item, ó Acho que é isso Ah tá, acho que precisa que derrubar isso aqui Vou tentar pular daqui pra lá Que tem aquele negócio Meio diferente Aqui, ó Tem uma entrada aqui Ah, é pra pegar itens, é isso Esse aqui É isso Ué O que aconteceu? Activision Ué Mudou o jogo? Será que é um minigame dentro do jogo? Não dá pra pular isso aqui Opa, caímos Subimos Subimos Ué É um minigame dentro do jogo, é isso? Será que era esse jogo? Só que mais antigo Alguma coisa do tipo Parece um jacaré, ó Ah, não creio, mano Tem que pular muito rápido Tem que pular muito rápido Errei o pulo Bom, interessante, né? Tem um minigame aí A próxima vez que a gente zerar o game de novo Eu tento olhar mais esse minigame Por enquanto Por enquanto Por enquanto vamos Continuar aqui a nossa gameplay Eu acho que tem que voltar, né? Vou pra cá Tá Vou voltar aqui Vamos lá Acho que é aqui pra cima, hein? Subir aqui Morreu rápido até aí, né? Poxa, que isso? Era um morcego Olha isso Pulei Hum Tem uma passagem ali, hein? Mas não sei o que que é isso Ok, vamos lá Era pra cá, né? Isso Mais a vez, não Será que tem aqui? Olha Bastante itens Uma caveira ali embaixo Joguinho é muito bom Joguinho é difícil Mas joguinho é bom, hein? Descer aqui O que que é isso? Ah, meu Deus Agora esses ratos Não morrem mais não Vou lá no tempo certo Pelo que eu entendi Aqui, ó Conseguimos derrubar Pegar o checkpoint Opa, o que que é isso? Tá, se morrer já começa dali O que que é isso? É um gancho? Nossa Minha vida tá indo embora, hein? Tem que pular pra lá Agora é morcigo É rato É tudo Uma corda aqui, hein? Nossa, tinha um espinho ali, ó O que que é isso? Peace Isso É uma corda aqui, ó Aqui é pra subir tudo isso? Deve ter uma vida ali, ó Deve ter alguma coisa aqui Ou um nome também, né? Ou um nome também, né? Ainda tá quase acabando Ainda tá quase acabando O que que terá que terá que terá que subir? O que que terá que tem aqui? Acho que tem que pular ali direto, ó Acho que tem que pular ali direto, ó Não foi nada Boomerangue, vai Boomerangue Não fosse o boomerangue, eu não sei O que que é isso? Uma pimenta? Nossa, ele pula mais alto O que que é isso? Não O que que é isso? Ele caiu sozinho Não entendi foi nada, eu acho que tem que usar a pimenta pra pular ali Porque com a pimenta ele pula muito mais rápido Vamos lá É que deve ter um tempo, né? O que é isso? Consegui 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 Quase Olha isso Olha o jacaré como é que tá ali, ó Quase não passamos a fase Consegui 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 Consegui